Entrevista com o treinador Claudinei Oliveira após a derrota do Botafogo para a Chapecoense por 1 a 0. Claudinei, a primeira pergunta é do Felipe Melo da Rádio CBN. Boa noite, Claudinei. No primeiro tempo o Botafogo criou algumas oportunidades, mas na segunda etapa o time não conseguiu criar. Por que dois tempos tão diferentes? No segundo tempo a gente não conseguiu criar, Felipe, porque a Chapecoense fez um gol no início, no segundo tempo se fechou, se defende bem, tanto que a defesa é menos vazada na competição, se não me engano, e se posicionou ali, fez duas linhas de quatro, muito bem feita, se organizou defensivamente, a gente tentou achar os espaços e não criamos. No primeiro tempo quando o jogo estava 0 a 0, isso nos proporcionava mais espaço, até porque estavam buscando o primeiro gol assim como nós, então acho que a dificuldade foi essa, nada mais do que isso, a gente criou, tentou movimentar, tentou criar espaço, fizemos um jogo mais apoiado do que no primeiro tempo, no primeiro tempo foi um jogo às vezes mais de bolas-ondas, a gente conseguiu fazer um jogo mais apoiado, trabalhar a bola por dentro um pouquinho mais, só que a Chapecoense defende bem, a marca da Chapecoense no campeonato é essa, eles não tem um ataque tão efetivo, mas tem uma defesa que é melhor no campeonato, então eles criam dificuldades não só para o Botafogo, todas as equipes que vêm, tem dificuldade de fazer gol no Chapecoense. Claudinho, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da Rádio 79, Claudinho e o Wellington tem que definitivamente não vir uma boa fase, não está na hora de experimentar outras alternativas no ataque? Nós experimentamos hoje, colocamos o Júlio Ivan, quando utilizou o Júlio Ivan, tínhamos utilizado os dois juntos, com dois jogadores jogando por dentro, a gente tem sempre busca alternativas, agora o Wellington, como eu falei na coletiva, depois do último jogo, a gente tem que imaginar que o atleta vai oscilar, um jogo não vai jogar tão bem, hoje foi um jogo que o Wellington não teve tanta facilidade, não teve tantas bolas também, teve uma bola boa ali para finalizar no primeiro tempo, teve uma cabeçada também, passou ali para o próximo, mas a gente imagina que, por enquanto, a gente está imaginando que o Wellington é a melhor opção, a partir do momento que a gente achar que a gente tem que buscar alternativas, seja o Júlio Ivan, seja outra alternativa de um atleta para jogar ali por dentro, a gente vai buscar, não tem problema nenhum, mas a gente tem que confiar no Wellington, pelo que ele já tem entregue para a gente, ter feito gols decisivos importantes para a gente também. Claudinho, agora a pergunta é do Vinícius, do SBT, boa noite Claudinho, nova derrota fora de casa e o torcedor já volta a ficar apreensivo, aquela boa fase era aparente ou foi só uma derrota fora de casa? Cara, eu acho que assim, a gente, o jogo de hoje, vamos pontuar o que o jogo de hoje a gente fez, estou falando o que eu falei para os atletas no vestiário, o que eu estou falando para vocês, a gente entrou um pouquinho abaixo do que a gente está acostumado, cinco primeiros minutos no primeiro tempo, nós entramos em uma rotação abaixo, nós entramos naquela pegada que a gente entrou, por exemplo, contra o último jogo em casa ali, contra o Paraná, a gente entrou um pouco desligado, e os cinco minutos no segundo tempo a mesma coisa, e fomos penalizados por isso, a gente tomou um gol no início do segundo tempo, a nossa equipe eu acho que não entrou naquela mobilização que a gente está acostumado, e fomos penalizados por isso, eu acho que foi um jogo fora isso, foi um jogo equilibrado, um jogo onde a gente jogou de gol para logo com a equipe que está no G4, que é a Chapecoense que está no G4 desde a última competição, então acho que a gente fez um jogo equilibrado, com dificuldade que todo mundo vai ter de enfrentar a Chapecoense pela forma como se defende, mas eu não acho que a gente pode agora também achar que, ah, perdeu um jogo, está tudo errado, e como eu falei naquelas duas vitórias, que a gente tinha que estar um pouquinho mais feliz, mas que tinha coisas para melhorar, é ter esse equilíbrio e preparar a vitória contra o Sampaio, a Série B é difícil, a gente sabe disso, mas eu confio que a gente consiga fazer um grande jogo lá em São Luís e trazer os três pontos. Agora a pergunta do Reginaldo Decares, da Rádio CMN, Claudinei, Botafogo jogou, na sua opinião, Botafogo jogou de gol para igual, teve a chance no primeiro tempo e não fez, a Chape teve a oportunidade e fez? Sim, acabei de ver, acabei de ver o encontro da minha última resposta, eu acho que a gente jogou um jogo justo, de gol para igual com a Chapeco, que é um adversário difícil, eu acho que eles criaram algumas chances, até algumas situações, a gente sabe que a bola parada da Chapecoense é boa, muitas situações deles foram originadas de bola parada, e a gente criou as nossas chances, boas chances também, às vezes a finalização não foi perfeita, mas eu acho que foi um jogo de gol para igual, eles aproveitaram mais até do que as chances, eu acho que eles aproveitaram esses cinco minutos nossos, esse retorno do intervalo, que a gente voltou um pouquinho abaixo, que está acostumado, e eles entraram já naquela pressão, os times da Chapeco costumam fazer uns cinco, dez, dez minutos, conseguiram fazer o gol antes da gente conseguir se reorganizar, e fomos penalizados por isso, como eu falei anteriormente, eu acho que agora, não deixar, não permitir que isso aconteça de novo, aconteceu hoje, mas não pode acontecer, não pode ser uma coisa recuente na competição, a gente tem que entrar, comentamos contra o Paraná, que com dois minutos a gente já teve uma chance de gol, quando a gente fez o gol, essa que tem que ser a pegada nossa, nisso do jogo, e isso pode ter certeza que está sendo cobrado, eu estou cobrando eles, eles estão se cobrando também, e a conversa após o jogo foi essa, da gente entrar sempre em uma rotação elevada, e bem concentrada no jogo. Claudinei, agora a pergunta é do Marcos Andrés, da K8, Rádio TV, e da Rede Fé, boa noite Claudinei, Wellington Tank, Matheus Anjos, vim correspondendo aquilo que você pede para ambos em campo, Badinho e Judivan, já estão fazendo por merecer uma vaga na equipe? Então, Badinho e Judivan tem mostrado o futebol deles, né, assim, o Judivan até entrou menos, Badinho tentado praticamente todos os jogos, depois que chegou, é uma característica diferente da do Matheus, o Matheus às vezes é o meio que, às vezes conduz um pouquinho mais a bola, para tomar a decisão, Badinho joga do que toca, já aparece, já dá a opção para receber de novo, a bola anda um pouquinho mais rápido, então a gente tem aí que pensar, os dois são opções, para qualquer momento, entrar na equipe, ou durante o jogo, iniciar, depois a gente fazer o inverso, botar o Matheus e o Tank durante o jogo, mas estão buscando o seu espaço, eu acho que é isso que eles têm que fazer, quando entrarem, mostrarem um bom futebol, e buscarem espaço, que é assim que a gente achar que eles estão numa situação de merecer a tivaridade, a gente vai fazer, sem problema nenhum, não temos, não falei ninguém, tem cadeira cativa na equipe, ninguém vai ser reserva o ano inteiro, depende do rendimento deles, a gente trabalha muito com meritocracia. Ok, Claudinei, agora a pergunta é do Murilo, do Jornal Tribuna, boa noite Claudinei, Botafogo enfrentou hoje um time que tem como sua principal característica marcar bem, diante disso, o Tricolor teve muitas dificuldades para levar chance de perigo ao gol defendido por João Ricardo, você está satisfeito em como o Botafogo tem atacado, não acha que está faltando repertório ofensivo, mesmo com as chegadas das novas peças? Então, aí, eu vou voltar no que eu já falei, a Chapecoense sofreu 4, 5 gols na competição até agora, em, sei lá, 11 jogos, a gente tem jogos a menos que a gente, uma equipe toma, sofre poucos gols, eles se defendem bem, uma equipe vem jogando, ganha por 1 a 0, eles ganham de 2 a 1, é uma bola parada forte, faz gol de bola parada contra o Brasil de Pelotas, joga para 0 a 0, eles têm uma bola parada forte, sofreu um gol, é uma equipe que tem esse modelo de jogo e está sempre tendo sucesso, é uma equipe que se defende bem, quando possível ataca, e a nossa equipe não, é uma equipe que sempre que pega a bola busca o ataque, agora, você atacar uma equipe que se defende bem, é diferente de você atacar uma equipe que não tem essa qualidade defensiva, que se expõe, ou que tem muitas brechas defensivas, a gente tem que valorizar um adversário que se defende bem, como a gente se defendeu bem no jogo passado contra o Paraná, e deu um pouco de protesto para o Paraná, a Chapecoense também se defendeu no fim aqui hoje, e quando você deixa uma equipe dessa aí na sua frente, aí a coisa fica mais difícil, por isso que é importante não tomar gols, ou não entrar um pouquinho desligado e sofrer o gol que a gente sofreu, e com 0 a 0, eles estavam tendo que se expor e a gente ia ter um espaço maior para criar a nossa chance, quando eles fizeram 1 a 0, a gente teve mais posse, ficamos com a bola, rodamos a bola, mas não conseguimos tantas chances claras de gol, como a finalização do Jundivan, a falta do Rafinha, ainda criamos assim mesmo, mas não tanto como a gente está acostumando a criar. Agora a pergunta é do Wilson Rocha, da W Sports, Claudinei, boa noite, um abraço, as alterações do Botafogo são muito previsíveis, e os reservas pouca diferença fazem quando entram, tirar o Matheus Anjos e colocar o Luqueta para jogar com o Rafinha e Ronald, com o time perdendo, não seria uma opção? Tudo é opção, a gente pode fazer várias coisas, a gente pode tirar um volante, botar outro atacante, a gente pode fazer um monte de coisa, a gente já jogou, já terminou com o Rafinha jogando como 10, algum jogo contra o Náutico, a gente colocou o Dodô na esquerda e botou o Rafinha como 10, jogando junto com o Tanque, são opções que a gente tem agora, cada jogo a gente tem uma leitura, acho que esse jogo era importante, a gente ter um meia com o Badir, porque não adianta você ter, você enfiar um monte de atacantes com o time que está jogando com duas linhas de quatro, com as linhas baixas e compactas, você precisa ter um jogo da criação, um jogo do que acha o passe, não adianta você só empilhar atacantes lá, e mais ainda, não adianta você fazer uma coisa que você não treina, não adianta eu chegar hoje e falar assim, não, se a gente colocar, vamos tirar o Gilson, vamos tirar o Edson, vamos botar dois atacantes pelo lado direito, dois atacantes pelo lado esquerdo, vamos tirar um volante e botar mais um atacante, vamos ter um jogo com seis atacantes, quem que vai levar a bola para esses atacantes? A gente tem que ter um mecanismo para fazer a coisa acontecer, a questão de Rafinha por dentro, a gente acabou o jogo com o Judivan e Tanque por dentro, com quatro atacantes também, uma coisa que a gente já fez, um jogo de hoje especificamente, a gente achou que não era o caso, optamos por essas trocas, agora hoje talvez os jogadores não tenham entrado tão bem, eu acho até que o Badir fez um bom jogo, o Judivan entrou bem também, finalizou, o Luqueta não entrou mal, enfim, o Ferreira mais uma vez não correspondeu, não acho que foi o caso hoje não, os jogadores entraram bem e já tivemos jogos que os jogadores de reserva entraram e deram a sustentação toda para a nossa vitória, isso a gente tem que ter, o Luqueta no jogo contra o Cuiabá, a gente botou o Naldo, teoricamente a gente tirou um jogador mais ofensivo, botou o Naldo que era o volante, tirou um centroavante e empatamos com o Cuiabá no segundo tempo, quer dizer que não é a função do atleta, porque a gente tirou um centroavante que era o Gonçalves, botou o Naldo que era o volante e a equipe melhorou e empatou o jogo, então a gente não pode associar, porque tem muito atacante e vai fazer o gol, a gente poderia ter pôr 5 atacantes e a gente fazia 2x0 e matava o jogo, então a gente tem que ter esse equilíbrio, eu respeito a leitura de todos, acho que como eu falo aqui no Brasil todo mundo entende de futebol, todo mundo tem a sua leitura, eu respeito, mas assim, eu tenho que tomar a decisão no banco, a leitura minha foi essa, eu respeito a de todos aí, mas eu acho que a gente fez o que tinha que fazer e tivemos dificuldade por ser um adversário que se defende muito bem. Agora a pergunta do Nando Medeiros da Imprensa Livre Top, Claudinei, Badir, Judivan e Matheus Alessandro foram contratados para tentar resolver os problemas do meio e ataque, eles não chegaram da forma que você pretendia? Estão tentando, eles chegaram para tentar e estão tentando, agora sim, são atletas, o Badir tinha a última partida oficial dele, foi no Guarani antes da pandemia, então o Badir, a gente está entrando em ritmo, a gente vê que ele está melhorando a cada jogo, o Matheus Alessandro vinha no Fluminense treinando normalmente, mas não vinha jogando, então o ritmo de jogo é uma coisa que faz falta, até por isso que em algum momento a gente está optando pelo Luquete e não pelo Matheus, mas o Matheus a gente vê no dia a dia nos jogos a qualidade dele, o drible do um contra um, e o Judivan também estava no Cruzeiro, participou de um jogo do Mineiro, um jogo da Copa do Brasil, mas não vinha jogando tanto também, então a gente está se resistindo um pouco desse ritmo de jogo, é isso, aí só vão adquirir entrando nos jogos, eles não iniciando, mas entrando um pouquinho em cada jogo para adquirir esse ritmo, eu acho que o Badir hoje já mostrou que já tem condição até de iniciar uma partida como titular me apresentando em termos físicos e ritmo de jogo, e os outros a gente está administrando, a gente conta com todos eles, agora vamos lembrar que a gente vive de duas vitórias, a gente não pode agora também perder e achar que está tudo errado, nem quando ganha achar que está tudo certo, vamos ter equilíbrio, vamos digerir essa derrota que não é fácil, porque eu acho que a gente perdeu um jogo que não era para ter perdido, comparando as duas equipes, acho que a gente tinha condição de pelo menos sair daqui com um empate, mas perdemos agora é corrigir os erros e buscar essa situação complicada que a gente tem na competição. Claudinei, agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol, Claudinei, boa noite, a forma de jogar do Botafogo nesse campeonato já não está manjada pelos adversários? Os três últimos gols vieram de cruzamentos, jogados pelas pontas ou bolas aéreas, porque existe tanta dificuldade em jogar pelo meio em busca do gol? Todo time tem dificuldade de jogar pelo meio em busca do gol, gente, o futebol hoje em dia as equipes fecham o eixo central do campo e dão a lateral para adversário. Nós temos que ser sim competentes como a gente tem sido para jogar pelo lado, o Chapecoense também, se precisar de jogar, as jogadas principais foram pelo lado. Difícil você entrar por dentro trocando passos, até que a gente, com a entrada do Júlio Divan depois, ele conseguiu flutuar entre linhas, a gente está conseguindo algumas tabelas por dentro, a finalização do Júlio Divan foi jogada por dentro, a falta de jogador por dentro, mas assim, como é que o Bairro de Munique faz gol pelo lado, como é que o Manchester City faz gol pelo lado, a finalização da jogada é dentro, mas a construção da jogada é pelo lado, que é onde tem espaço, por dentro você não consegue entrar, bota ali, o pessoal fecha, fecha o bicho central do campo, que é o normal que todo time faz, não dá para jogar por dentro, é difícil, se você jogar por dentro o adversário tem que estar muito desorganizado. Agora a pergunta é da Amanda, da EPTV, Claudinei, boa noite, sobre o próximo jogo, gostaria que você falasse sobre a logística, esses dois jogos contra Chapecoense, Sampaio e Correia são em lugares totalmente, completamente opostos, o quanto a logística interfere na preparação, você acha que a tabela podia ser feita pensando nisso? Ah, mas eu já falei anteriormente, eu penso assim, quando vai se iniciar um campeonato, quando vai se iniciar o seu campeonato brasileiro, faz lá um arbitral, um congresso técnico, o que seja, e a coisa é resolvida só para os dirigentes, ninguém chama o pessoal da logística, ninguém chama os treinadores para a gente, para a gente, ajudar a tomar decisão ali, dar uma opinião, eu acho que a questão é coisa absurda, a gente jogou contra o Avaí, o Florianópolis voltou a jogar com o Ferenice em casa, podemos ter ficado em problema para jogar dois jogos, então tem que se ter um critério, seja qual é eles, os times, dois que caírem da Série A, os quatro que caírem da Série A, mais os seis melhores da Série B vão ter um privilégio, vão tentar, os outros dez que classificaram para trás, os seis que subiram da Série vão ter que andar um pouquinho mais, tem que ter um critério, agora a logística nossa para esse jogo da Chapeza fica muito bem feita, não dá para botar na conta da logística o resultado de hoje, seria muito cômodo para mim aqui falar porque é longe, porque a gente viajou, não tem nada disso, para São Luís a gente retorna para Ribeirão, não vamos ficar a semana inteira falando, a gente retorna para Ribeirão depois tem uma programação na logística para São Luís que é a melhor que a gente achou para que fosse feita, esperamos que os jogadores também sintam o mínimo possível a viagem, mas o nosso país é isso, é um país de dimensões continentais, a gente vai enfrentar isso, os outros equipes vão enfrentar também, a gente tem que fazer o melhor possível dentro da nossa condição e procurar vencer os jogos, não podemos ficar arrumando muleta em logística ou no que quer que seja, a gente tem que ir, tem que jogar os jogos todos, todo mundo vai ter que ir em São Luís, todo mundo vai ter que ir em Chapecó, as equipes que jogam com o Botafogo poder ser em São Paulo e irmos até Ribeirão, então é trabalhar e não ficar arrumando desculpa nem muleta, vamos trabalhar, eu acho que só com o trabalho a gente vai ser da situação que a gente está, a gente vem numa sequência dos três últimos jogos, a gente fez seis pontos, agora se a gente pegar uma amostragem maior, a gente tem contuado pouco na competição, não está o ideal, estamos com o aproveitamento baixo e vamos buscar melhorar isso aí já a partir do próximo domingo. Beleza, professor.